O provisório e esse governo, então, é o reino dos detalhes, se essa afirmação for verdadeira. Um dos detalhes que tem nessa medida provisória agora, e a gente coloca detalhes entre aspas, não é nem um jabuti, é uma tartaruga gigante que fala na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, reequilibro esse que pode levar brasileiros e brasileiras à ampliação das tarifas. É importante que todo mundo que está nos assistindo nesse momento saiba disso. Exatamente por esse motivo, essa matéria tem que ser derrubada, não pode ser aprovada, e esse jabutizão, essa tartaruga gigante, tem que ser, no mínimo, retirada do texto.